E aí pessoal, aqui quem fala, o Arkantz, sejam todos bem-vindos e voltando aqui a nossa série de Dig and Die. No último episódio a gente vai mostrar pra vocês o que tinha naquele vulcão, achei bem legal. Eu não vou ficar aqui não em cima, eu vou tentar fazer hoje duas coisas, vou tentar pelo menos, né? Eu vou tentar fazer a nossa represa funcionar pra gerar energia, porque eu quero os transportadores funcionando. Ah, consegui chegar. Funcionando, meu, quase que eu caio, vocês viram? Ah, vamos só passar por aqui, isso é muito chato. Eu quero o transportador funcionando o quanto antes, pra gente conseguir subir e descer sem perder muito tempo. A gente perde muito tempo, principalmente pra os dois, né? Pra subir e pra descer. E a gente vai tentar fazer isso hoje. Só que eu nunca fiz isso, então eu não sei se vai dar certo. Vou tirar essa madeira aqui, que tá quase caindo aqui. A pena é que não dá um tiro pra matar. Tem ferro aqui embaixo. Opa, ah, eu não vou pegar lá, cara. Tô muito preguiçoso. A gente mata esse peixe aqui em um golpe só, cara. Muito legal isso. Olha, ele caiu. Isso aqui eu vou pegar porque isso aqui é importante, tá, galera? Muito importante. Essa parada que ele dropa. Eu acho que tava vivo o animal. Tá enchendo aqui. Eu não posso fazer... Eu pensei até em fazer a nossa represa aqui, aproveitar essa água aqui. Só que é o seguinte, tá meio longe de casa, na verdade, isso aqui, né? Então, se eu for fazer uma represa aqui, pode ser que isso aqui tudo caia, entendeu? Primeiro, pode ser que isso aqui tudo caia. Segundo, tá meio... É, não tá bem longe de casa. Eu acho que tá mais longe, mas já que tá aqui... Vamos tentar fazer a nossa represa aqui, então. Eu não sei se vai dar certo isso aqui, hein? Saia do meu telhado! Isso, vem, 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 cachorro. Então, o que que a gente precisa? Tá, isso aqui a gente vai precisar, mas a gente não tem ferro no momento, né? Eu acho que é isso daqui que a gente precisa, ó. Que é uma porta, water bumper, a gente vai precisar. Correto? Transferir energia de um outro lado. Consome energia. Hum... Porta automática. Desgenerator. Cara, eu não faço a mínima ideia, cara. Eu vou fazer uma porta automática aqui. Que eu acho que eu vou precisar dessa porta automática. E o que que é isso aqui, cara? Water bump. Eu vou fazer um disso aqui. Eu não faço a mínima ideia, cara. Vamos lá. Vamos antes que eu anoiteça. Ó, Rabeu, certinho. E depois eu vou arrumar isso aqui, cara. Tá muito feio isso aqui. Vou botar umas coisinhas aqui. As pessoas, elas conseguem subir. Sai. Eu esqueci de fazer o fio. Eita, esqueci de fazer o fio. Eu tenho que tirar esse óculos da cara também, né, cara? Tira. Aí não tem mais aquelas coisas. Se bem que é legal ver onde é que tá prestando as coisas. Aqui, ó. Vamos fazer um pouquinho disso aqui. Electrical Wine. É, a gente provavelmente vai ter que passar esse Electrical Wine lá pra baixo. Então a gente vai gastar bastante dele, sim. Eu até dei uma olhada um pouco no Wikipédia. Só que eu pensei assim, cara. Não, acho que eu não vou ficar olhando muito o Wikipédia. Porque queira ou não queira, o Wikipédia você vai ler. Ele vai dizer as coisas pra você, entendeu? Isso meio que estraga um pouco a... Ele estraga um pouquinho, digamos assim... A dinâmica de você conhecer o jogo, sabe? Eu não quero, eu quero evitar isso. Cara, a minha impressão é que a água vai encher até aqui. Essa é a minha dúvida. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar isso daqui. A gente não vai usar mesmo essa torre pra subir. Vamos tirar um andar aqui. Porque não precisa que seja muito alto, não. Isso aqui eu não vou tirar porque senão vai vazar água. Eu não quero que vaze água. E vamos fazer o seguinte. Water Bump. Consegue virar esse aqui pro outro lado? Como é que roda? Ah, é assim que roda. Aí ele vai botar água aqui, correto? Aí... Não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo, cara. Vou fazer o seguinte. A água vai vir aqui nessa reservatória aqui, né? Digamos assim. Só fazer aqui assim. Fechar aqui. Aí. Vou botar uma coisinha aqui assim. Deixa eu aguentar. Será que vai aumentar a água? Vai. Tá aumentando a água. Beleza. Temos um... Uma coisa aqui. A gente poderia controlar a água, entendeu? Tipo, se a gente não precisa mais de energia, vamos fechar a água, entendeu? É mais ou menos assim a minha ideia. Aí aqui é o seguinte. Será que vai aonde, cara? Será que vai aqui? Aqui. Cara, eu não faço a mínima ideia se é isso que eu tô fazendo. Vamos ver. Tem o que mais que a gente não usou? Isso aqui, né? Armored Door. Cara, como é que faz isso aqui, cara? Bump. Ah, isso aqui eu acho que não vai funcionar, né? Porque tem que ter... Aí. Isso aqui eu consigo controlar? Ah, isso aqui eu consigo controlar, viu? Agora, como que eu faço pra gerar isso aqui, cara? Essa é a minha dúvida. Mas vocês entenderam a ideia, né? Aí eu posso controlar a quantidade de água. Se eu não precisar mais de energia, eu fecho, etc. Essa é a ideia. Tá, mas agora como que eu faço isso? Nossa, eu errei todos os tiros. Meu, vai ficar de noite. Nem vi. E depois eu penso em como que eu faço isso. O único que durante a noite você não pode fazer nada nesse jogo, né? Você tem que se defender. Tá, esse aqui vai transferir água de um lado pro outro. Ok, mas ele consome energia. Então, ele gera energia. Aqui. Ele produz energia usando a pressão da água. Será que ele tem que vir de cima a água? Eis a minha dúvida. Meu, para de destruir a minha coisa. É o bicho novo. É o bicho novo. Não, não destrói. Aqui, cara. Virei sempre pra cá. É, a gente tá sobrevivendo aquele bicho lá. Tipo, a música desse jogo, ela é muito boa. Muito animal. Só que, digamos assim, ela... Não é que ela fica enjoativa, né? Ela é divertida, só que... Deveria... Para de destruir minhas coisas! Devia ter... Devia ter mais músicas do jogo, eu acho. Entendeu? Eu não sei se talvez na versão final do jogo tenha, né? Se bem que esses jogos, eles nunca tem versão final, assim. Enfiminho. Esses jogos, eles ficam, tipo, num beta pra sempre, sabe? É jogo independente. Acho que é a melhor coisa que ventaram, cara. Essa coisa que fica restaurando as coisas. Agora, vai ficar vazando água pra cá, tá ligado? Não tem problema, essa água vai cair lá embaixo. Na... No oceano subterrâneo. Amanhece, leque. Amanhece. Aí, amanheceu. Eu não vou pegar aquelas carnes lá, porque, meu Deus, olha quanta coisa eu tenho, né? Tem muita coisa. Encheu mais água aqui, como vocês podem ver. Mas agora, como que eu faço isso, cara? Será que tem que ter água? Ela tem que... Ai, meu, vai quebrar tudo isso aqui, cara. Quebrou. Para de me incomodar, eu tô aí, uma tarefa importante aqui. Não sei se tu viu. Aí. Que isso, cara. Será que ele tá girando energia e eu não sei? Como é que eu removo isso aqui? Ah, é só clicar de volta Que legal A gente sabe que não tem porra nenhuma de energia passando Será que é do bump que a gente precisa, cara? Tá bom, eu vou dar uma olhada no Wikipédia e já volto, tá? Beleza, galera, eu voltei Eu vi que eu tava fazendo errado aqui Eu sou muito transo, cara, na boa, sou muito transo É o seguinte Aqui, só mostrar pra vocês Se eu fizer isso aqui, como é que não cai Vou botar aqui, ó Ele vai funcionar já, quer ver? Eu acho que ele não vai funcionar porque não tem nada ligado, quer ver? Vou botar coisa aqui assim Tem que botar algo que já é que costuma energia, cara Tipo, o que que funciona energia? Tem que pegar, é Vou pegar umas lâmpadas que elas costumam energia Eu vou mostrar pra vocês É pra funcionar já, só aqui Acho que como não tem nada Pra consumir energia que não funciona, sabe? A gente consegue fazer um transo, só A gente já choveu um pouco gold Mas eu vou procurar mais aí E aí eu trago vocês pronto já Quer dizer, só mostrar pra vocês Vou pegar um sunlight que ele custa energia Esse aqui eu acho que é usado pra fazer plantação, tá ligado? Não sei pra que, mas é usado pra fazer plantação E aí pessoal, eu voltei Eu consegui ativar É porque ele não tinha pressão suficiente Aqui, aí a água não fluía O que que eu fiz? Eu fiz aqui um negócio aqui embaixo, tá vendo? E eu simplesmente Botei uma porta aqui automática Pra poder fechar quando eu quiser Mas eu acho que geralmente vai estar aberto E pelo que eu andei pesquisando aí Nos Wikipédia e tal Wikipédia não Eu vi um vídeo de um cara explicando isso aqui Não, 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 não Aí É o seguinte Pra você conseguir fazer uma Uma ida elétrica que funcione pra sempre, né? Digamos assim Só botar umas coisinhas aqui assim Nice and easy Vamos tirar isso aqui Antes que quebre Essa porra toda aqui Aí agora vai dar É o seguinte Pra você... Ah! Meu Deus Pra você ter uma ida elétrica que funcione pra sempre Você tem que ter um Digamos assim, uma área de Pra coletar chuva muito grande Porque isso aqui ele consome bastante água Você não consegue perceber aqui Porque eu tenho muita água aqui, né? Muita água mesmo Mas é assim que funciona, sabe? Vou só quebrar isso aqui, cara Porque senão vai... Sai, sai Aí é o seguinte Aqui a gente tem muita água Eu só quero ver se tá vazando água em algum lugar Porque a terra, ela não segura água Tá vendo aqui, ó? Água vazando Então a gente vai ter que Provavelmente botar tudo Não precisa ser o Reinforce Metal Pode ser isso aqui mesmo O concreto Botar o... Ai, tô morrendo sem ar A gente precisa de... Meu Deus, eu vou morrer A gente precisa botar tudo o... De cobrir isso aqui com metal Pra poder não vazar água, tá ligado? Mas olha quanta água a gente tem aqui Porque aqui vai dar montanha, você saca? Então tipo, toda água que correr da montanha Ela vai vir pra cá Então é muita água Muita água mesmo Então eu acho que a nossa hidrelétrica aqui Ela... Ela deve tá tipo um... Tipo, com um tamanho 10 vezes maior Do que a hidrelétrica do cara Que eu ouvi no YouTube Tipo, ensinando a fazer, tá ligado? Eu vou só botar água aqui Pra impedir que a água que chove aqui Ela venha pra cá Esse aqui a gente vai chegar no interior da montanha Uma hora a gente vai ver o que tem lá Mas não agora Beleza, a gente tem energia Eu poderia fazer o seguinte Eu acho que a gente vai precisar de mais uma energia Vamos lá ver Porque isso aqui não gera tanta energia, eu acho E tipo, essa hidrelétrica aqui, tá ligado? Tipo, isso aqui eu vou fazer É bastante serviço aqui que tem pra fazer Então eu vou fazer sem gravar mesmo Porque é serviço monótono, tá galera? Então não tem muito o que mostrar E aí eu volto pra vocês com tudo isso aqui coberto De... Digamos assim, de concreto, né? Pra não vazar água Eu também volto com... Sei lá, o gold eu acho que vou procurar junto com vocês, tá? Tipo, eu não vou gravar, pegar o gold Igual eu fiz Eu não sei se tem energia suficiente, cara Eu literalmente não sei se isso aqui é energia suficiente, sabe? Será que a gente consegue passar pelo ar? Não, não consegue Vem aqui assim, ó Beleza galera, eu terminei aqui Eu passei tudo o fio pra cá E eu só vou fazer o teste agora De como funciona isso daqui Porque eu acho que isso aqui que a gente tem Ela não produz energia suficiente Que a gente precisa Que o teletransportador ele consome... Eu acho que isso aqui, esse 3 aqui Eu não tenho certeza Mas eu acho que significa 1kW, sabe? Então, por exemplo, o seguinte Cadê o nosso solar panel que a gente fez? Aqui, ó O solar panel ele consome 1 Então, ó Tá funcionando, tá ligado? A gente tinha 3, correto? Ah, legal Então acho que... Aqui, ó 3 e menos 1 Então a gente tá recebendo 3 E tá gastando menos 1 Ou seja A nossa represa fofodona Ela serve pra, digamos assim Só 3 Não é muita coisa É bem pouco, na verdade Quanto que gera pra fazer o teletransportador mesmo? A gente precisa de... Vai quantos? Vai 3 É o que a gente precisa, né? Então se a gente passar essa fila pra baixo A gente consegue ir numa... Tipo, dar um... Ir pra lá pra baixo E depois voltar Só que é o seguinte Eu acho que eu vou fazer uma coisinha a mais Ela pra gerar mais energia, tá ligado? Então eu vou fazer mais um disso aqui E mais um Armored Door E vamos lá antes que... Ah, tomara que dê tempo pra ir A gente chegar lá antes que... Fique de noite, cara Pior que não vai dar Puta que pariu Ah, morre Talvez dê, cara Como é que a gente faz agora Pra gerar uma outra Power Generator? Será que a gente fizer algo aqui embaixo? Talvez Acho que dá pra ser, né? Tipo, faz uma outra... Uma outra passagem aqui embaixo Pra te ter dois Esse negócio funcionando Mas então, galera Vocês viram como é que funciona É... É o seguinte Pra vocês conseguirem gerar uma boa energia Vocês tem que ter... Ele tem que ser... Pelo que eu li Ele tem que ser bastante alto A água, entendeu? Por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse Um reservatório Não ia dar muito certo Porque ele é bastante largo, entendeu? Então quando vocês forem fazer A represa de vocês Você tem que fazer algo que seja reto Assim, tal, tá ligado? Tipo, grande É... É que vale mais a pena Do que você fazer algo comprido Como eu fiz No caso, a minha Nossa represa Ela é simplesmente gigante Então ela é comprida Mas ela é gigante Então não tem problema, entende? Mas... Se vocês forem fazer algo assim Dentro do... Interno Dentro da base de vocês Você tem que fazer algo grande Tá ligado? Comprido Caramba, os bichos quebraram A coisa aqui, cara Por que ser tão agressivo Que é a minha base, cara? Essa minha base Ela não tá funcionando direito Contra esse bicho novo aqui Porque ele tem um... Ele tem, digamos Um range muito grande De ataque, né? Então quando ele chega aqui Ele já consegue me atacar Pra atravessar, entende? Então eu teria que aumentar Um bloco aqui, talvez De... De altura Aí isso não vai acontecer mais Mas por enquanto Hoje vamos só terminar Nossa represa E eu quero mostrar algo Pra vocês Antes de encerrar o vídeo Para de atacar Minhas coisas Nesse mundo Cara Eu já sei qual é o nome Desse mundo, cara É Austrália, velho Só pode, cara Aqui É tudo que quer te matar A gente precisa de mais armas, cara Porque eu vou mostrar Um negócio pra vocês A gente vai precisar de arma Esse aqui a gente pode pegar Lá naquela nossa fazenda Uma bazuca Eu quero ela Overcharger plasma Isso aqui a gente não pode pegar ainda Nem isso daqui Nem isso daqui Isso aqui a gente pode Beleza, vamos lá Vamos só esperar A gente terminar De incomodar Olha só como tá tudo quebrado aqui, cara A gente tem que consertar a nossa base Aí, morreram Morreram Que pena que esses vídeos de noite Eles não dropam os itens Que eles dropam de dia, né Ai Cai Assim, ó Vim direito aqui, né Aí Vamos botar o nosso power aqui Nice and easy Olha aí a nossa porta Aqui, ó Porta Deixar e abrir de volta Vê que tá enchendo de água aqui, né Que estranho Aí Pô, olha só, galera Foi pra quatro Você sabe por que isso aconteceu, né É porque a diferença de pressão Ela é muito mais alta aqui Do que aqui em cima, entendeu É E a gente tá quase no limite Aqui Depois Eu vou fazer aquele negócio Que eu falei pra vocês lá De Tá por 205 aqui Caramba Bastante coisa É bem mais eficiente Do que aqui em cima Então, outra dica Que você tem que vazia o mais fundo possível Entendeu Aqui, a água Ela vai esvaziar Como vocês podem ver A água Ela tá esvaziando Só que como é muito grande A represa Não vai ter problema Entendeu Então façam algo grande Provavelmente até vir a próxima chuva Que já vai encher de volta A gente vai ter energia Para os nossos dois A gente tem energia suficiente Para o nosso transportador E até pra uma fazenda Eu não sei pra que que serve Mas ela serve pra alguma coisa Pra fazenda É o seguinte O que eu vou mostrar pra vocês Eu vou lá É lá naquele Naquele buraco lá Que tem lá Então eu vou chegar lá E eu corto pra vocês, tá Beleza galera Cheguei aqui na No que eu queria mostrar pra vocês Eu vou salvar Vamos salvar aqui Porque isso aqui Não tem em volta Ou seja Não é o que eu vou fazer Se eu estivesse jogando Mas eu vou dar um preview Do que vai acontecer No próximo episódio Vamos embora descer lá Eita bicho A gente precisa enfrentar Um bicho Que ele fica aqui embaixo Vamos ver se eu acho ele Cara Eu acho que fica pra cá Se eu não me engano Vamos aproveitar a quantidade aqui Vamos pegar essas coisas Vamos ver se Eu preciso achar um tubarão também Mas eu não sei se eu vou achar ele aqui Eu não sei se esse bicho Que eu preciso achar aqui Ele vem de dia Talvez ele venha só de noite Vamos pegar essas árvores aqui Aqui a gente precisa pra alguma crafting Não sei Oh Aham Viu Eu mostrei pra vocês Provavelmente eu não vou sobreviver Tá Eu não vou sobreviver Olha quanto bicho Olha quanto bicho Galera Ah 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 You motherfuckers Ah Seus zumbis desgraçados Não vão me consumir Caramba Caramba Quanto bicho Porque eu não consegui nem chegar até lá Mas eu vou tentar Porque eu não vou voltar esse save aqui Então eu vou tentar mostrar pra vocês O que que tem lá Olha quanto bicho Olha lá o bichão Da hora né Será que eu consigo passar por ele Caralho Levei um hit Mas então A gente vai ter que derrotar esse bicho aqui Eu não sei como A gente vai ter que fazer algumas armadilhas aqui De 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 torres né Algumas armas mais fortes Mas é o seguinte Então é isso aí Obrigado pra quem acompanhou até agora Meu nome é Arcante Espero que vocês tenham gostado E até Até mais